E eu plantarei até acabar minha voz Isso não é só por mim, é por todas nós Mas o coração é agora, não posso errar minhas notas Se o mundo cantar pra mim, eu vou cantar de novo Me sigo acústica, e o som dessa Guardia estelar, é o que me faz ser única Uma canção é mágica, mas pura E eu quero curar o mundo com a música